Nessa semana especial da mulher, nossa convidada do Gente que Inspira é uma lutadora pelos direitos da mulher contra a violência doméstica. Ela tem atuação forte e marcante em defesa da mulher e contra a violência doméstica. Você conhece ela daqui mesmo. A gente sempre conta com a parceria, parceria de credibilidade dela nas nossas reportagens. A gente tem o prazer de receber aqui no Gente que Inspira do Amazonas Record, ela que é delegada da Especializada em Crimes contra a Mulher, doutora Débora Mafra. Que prazer ter você aqui com a gente, doutora. Eu fico muito feliz com o convite, agradeço demais, Natália. Pra mim é uma grande satisfação estar aqui na Record com todos que estão aqui. Doutora Débora Mafra é do interior de São Paulo, inclusive chegou a ser professora. Como é que veio parar aqui em Manaus? Vim pra Manaus no primeiro casamento, que o meu marido veio transferido pra cá. Eu acabei vindo pra cá aos 22 anos de idade. E o mais interessante é que quando eu cheguei aqui, eu amei o clima. Muita gente não gosta do clima daqui, mas eu gostei demais daquele bafo quente. Eu falei, isso aqui é o paraíso, que eu sempre detestei o frio. E eu gostei, criei meus filhos aqui, meu primeiro casamento não deu certo, porém eu decidi ficar. Doutora Débora Mafra, casada com o também delegado Jander Mafra. Ter ali o companheiro na mesma profissão, isso ajuda na relação, doutora? Olha, a mim ajuda muito. Nós trocamos figurinhas de técnicas, como poderia agir, que forma agir. Até quando eu preciso de uma operação, eu confio muito no trabalho dele, então às vezes ele vai comigo, às vezes eu vou com ele. E a gente se tornou amigos. Interessante que quem já trabalhou conosco, no mesmo ambiente, percebeu que a gente consegue separar as coisas. Quando eu estou com ele na policia, nós somos colegas de trabalho. Quando a gente sai, a gente se torna marido e mulher. Quais são os principais desafios de estar à frente da delegacia da mulher? Olha, o principal desafio é a segurança dessa mulher. Que a gente não pode fazer, forçar ela a ir pra casa abrigo. É que a mulher, quando está vivendo esse ciclo da violência, quando ela está dentro de uma relação como essa, ela não percebe muitas vezes, né, doutora? Não percebe. É muito difícil você perceber que aquela pessoa que trocou juras de amor com você, é uma pessoa que está querendo ter o mal, que está querendo matar você, que está querendo te machucar. E machucam. Mas ela acaba pensando, será que eu jogo tudo pro alto? Que é isso que ela pensa. Ela não quer ser responsável até pela destruição do casamento dela. E, na verdade, quem já destruiu foi o agressor, não foi ela. Nós montamos essa rede de apoio, onde ela vai ter o alerta mulher, casa, abrigo, muitas vezes até o hotel já tem parceria pra levar essa mulher, pra ela ficar em segurança. Tem as visitas do Ronda Maria da Penha, tem aplicativo. Então, tudo isso é uma somatória que faz a gente ficar melhor. Mas, mesmo assim, é muito triste. E cada vez que é noticiado um feminicídio, a gente corre na delegacia da mulher pra ver se ela foi alguma acompanhada nossa. E, graças a Deus, que é difícil ter uma mulher que denunciou e acabou morrendo de feminicídio. A informação é muito importante também pra atingir esse objetivo na luta contra a violência doméstica. Com certeza. Muitas mulheres, quando sai uma reportagem aqui, no outro dia aumenta o número de mulheres procurando. Então, eu fico muito feliz com essa parceria, principalmente que a Record tem dado uma visibilidade muito grande à delegacia da mulher, trazendo em pauta que a mulher precisa denunciar seu parceiro, seu agressor. Eu sei que, muitas vezes, é difícil que você ama aquele parceiro. Você, na verdade, não quer que ele seja preso. Você queria mudar ele. Mas, infelizmente, isso não é possível mudar aquela pessoa, aquela personalidade. Doutora, que caso marcou a sua vida? Olha, Natália, foi um caso de uma tortura. Quando eu entro aqui na delegacia do Parque 10, é uma moça toda queimada com garfo quente. Nossa. Com o cabelo cortado na faca. Ela ficou três dias dentro de um quarto porque ela disse que teve um caso extraconjugal, decidiu confessar e ele fez tudo isso com ela. Ele deixou ela sem comer e sem beber por três dias. Ela tinha que beber a própria urina. Nossa. Quando ela queria beber, ele comia na frente dela, ela comia só as migalhas que ele não deixava. Ela comia e batia muito nela. Então, quando eu vi o corpo daquela jovem todo marcado... E era companheiro dela. Era companheiro dela. Ela, no início, ela não queria denunciar. Quem ajudou ela foi a tia dele. Mas o interessante é que nós representamos pela prisão preventiva e conseguimos capturar esse agressor. No peito dele estava tatuado o nome dela. Por tudo isso, por vidas que a doutora Débora Mafra ajuda a salvar... Doutora, você é muito admirada, você inspira muitas pessoas, muita gente que nos assiste todos os dias, principalmente as mulheres, suas seguidoras nas redes sociais. Ah, obrigada. E a gente tem o depoimento de uma dessas pessoas. Eu, através desse vídeo, falava o meu respeito, da minha admiração que eu tenho pela doutora Débora Mafra. E dizer que eu amo banho, não sei o trabalho dela. E é um prazer, uma satisfação enorme. Uma grande felicidade saber que tem uma mulher à frente da delegacia, protegendo e acolhendo muitas mulheres que precisam de ajuda. Essa é a Lúcia, que é a nossa telespectadora, sua seguidora nas redes sociais. Como é que é receber esse carinho? Olha, eu fico muito feliz, me emocionei demais, porque eu converso com ela, eu converso com todos. Agora, nessa luta diária para salvar mulheres contra a violência doméstica, doutora, você tem parceiros e parceiras. A gente vai ouvir agora o depoimento de uma parceira que eu tenho certeza que é importante para você. A doutora Débora é uma mulher que inspira, não é só uma pessoa que inspira, é uma mulher que inspira. Porque ela ocupa carros que anteriormente eram ocupados unicamente por homens, faz o trabalho dela com excelência. Sempre que precisamos acioná-la, ela está ali à disposição, disposta a ajudar, disposta a salvar novas vidas. Lutar junto é mais fácil, né doutora? Com certeza, e ela é uma querida, ela abriu essa instituição humana, onde ela dá um apoio jurídico para as vítimas. Doutora, você acha que de fato essa é a sua missão na vida, a luta em defesa da mulher contra a violência? Eu acredito que sim, Natália, que quando, como eu falei, eu recebi o convite, eu fui como delegada de polícia. Ali nasceu uma delegada da mulher. É até assim, comovente falar isso, mas é interessante como me identifiquei com essa luta. E saber que a gente muitas vezes passa por cima desses crimes, porque estão dentro de casa. Muita gente não quer meter a colher na briga de marido-mulher, mas saiba, no momento que você está se intrometendo para salvar uma vida, você está sendo herói. Ah, mas depois não vão mais querer falar comigo. Não tem importância, se a mulher continuar viva, já valeu. Que bom que a gente tem uma pessoa como você, doutora Débora Mafra, nessa luta, nessa causa. Muito obrigada, obrigada por ter vindo e obrigada por esse trabalho incrível que você faz pelo Amazonas. Eu agradeço muito, Natália, agradeço a Record e quero que vocês estejam junto conosco, na luta, combatendo a violência doméstica. Muito obrigada, Natália, por tudo. Doutora Débora Mafra é gente que inspira no Amazonas Record.